Muito bem, concurseiros de todo o Brasil, de volta aqui com mais uma maratona de questões, vários editais da Banca Quadrics abertos por todo o Brasil, concursos de conselhos regionais, conselhos federais aí na praça, e a ideia é a gente retomar aqui com as questões diárias para vocês, tá? Então eu estou chamando aqui de maratona de revisão Banca Quadrics, já cola aqui com a gente, se você não está inscrito, se inscreva, que a partir de hoje nós teremos vídeos aí diários aqui para vocês, resolvendo pelo menos uma questão. A ideia é te dar aqui uma noção de como a banca tem cobrado os assuntos e tentar diversificar aqui. Então vocês vão perceber aí que vai ter questões de conhecimentos complementares, específicos, conhecimentos básicos, e a ideia é fortalecer também aqui a sua preparação, tá bom? Então eu vou começar aqui nessa maratona justamente com um dos assuntos mais cobrados que nós temos. A gente sabe que as provas da banca, seja nível médio ou nível superior, elas têm uma divisão que é a parte de conhecimentos básicos, a parte de conhecimentos complementares e a parte de conhecimentos específicos. Isso independe se é nível médio ou superior. Mas uma coisa é certa, pessoal, lá em conhecimentos complementares, lá naquele pacote que tem ética, tem 9784, 8429, tem a LAI, a 12.527, né? E por último, a gente tem um decreto novo ali que eles estão colocando em alguns editais, né? E às vezes vai colocar o regimento interno ou o código de ética do órgão. Então, disparado, a gente tem percebido desde 2020 que a banca tem uma preferência pela LAI, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, tá? Principalmente pela Lei 12.527, porque tem um decreto também, mas são muito próximos ali, tá bom? Então, é muito importante que você já inicie seu estudo se aproximando, se apropriando dessa lei aqui, tá bom? Então, eu vou iniciar essa maratona, essa é a primeira questão que eu vou resolver. Nós faremos um monte de questões aqui que eu vou liberar para vocês, tá? E vou liberar também uma quantidade também boa de questões ali para o pessoal que for assinante aqui do canal, né? O pessoal que for membro do canal. Então, aos membros do canal, eu vou soltar uma bateria aqui aberta para todos, né? E depois eu vou liberar uma bateria específica para a galera que é membro do canal, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão aqui para a gente já aquecer aqui e iniciar nosso estudo de conhecimentos complementares com a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, a campeã de cobrança aí nos editais da Banca Quadrics lá na parte de conhecimentos complementares. Vamos lá. Ó, Quadrics CRP10, né? 2022, questão recente aí para vocês. Olha só, nos termos da Lei 12.527, do Decreto 7724, julgue o item. Então, vamos lá, pessoal. Independente se a sua prova é de certo ou errado, ou se a sua prova é de múltipla escolha, essa aula aqui, a ideia é revisar aqui alguns artigos para fortalecer a sua preparação, tá bom? Então, vamos lá. O que eles trouxeram aqui para a gente? O órgão ou entidade, então vamos lá. Órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Marca aí para mim e pensa aí se você acha que esse item está certo ou não, tá? A gente está falando aqui da Lei de Acesso à Informação e aqui o item está trazendo para a gente isso, ó. O órgão ou a entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato, acesso imediato à informação disponível. Ou seja, se a informação está disponível, o órgão deve ofertar essa informação de maneira imediata. É isso que o item queria saber. Destacando aqui os pontos importantes. Quando você pegar uma questão, principalmente se for na sua prova e no seu edital, questões de certo ou errado, você deve destacar alguns pontos da legislação porque ali vai te ajudar a ter segurança para marcar o item ou como certo ou como errado. Aqui eu chamo a atenção para alguns pontos do item, né? Ele já destaca então a quem, ó. Quem vai ser responsável aqui por trazer essas informações, né? Autorizar ou conceder e aí ele usa os termos autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Pensa você chegando no órgão, né? E aí você lá solicita ali via LAI a informação, seja via internet ou pessoalmente, né? Nos termos da LAI você solicita a informação. Se a informação está disponível, né? O órgão ele deve autorizar ou conceder a informação a você imediatamente? Vamos ver? Isso está lá no artigo número 11, pessoal. O artigo número 11 da LAI. Aqui eu até puxei aqui, dei um print na nossa LAI esquematizada. Se você quer dar uma olhada na nossa LAI esquematizada, adquirir a nossa LAI esquematizada, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, artigo 11. Ele vai falar assim, ó. O órgão ou entidade pública deverá autorizar conceder o acesso imediato à informação disponível. Pessoal, se a informação está disponível, tem que dar na hora, tem que conceder na hora, tá? Então, grave essas informações aqui, ó. Autorizar ou conceder acesso imediato se a informação está disponível. Então, se ela está disponível, o acesso deve ser o quê? Imediato. O órgão ou a entidade deve sinalizar nesse sentido, tá? E aí eu já trago o parágrafo primeiro aqui trazendo o seguinte, ó. Não sendo possível conceder o acesso imediato, né? Ou seja, na hora ali não tem como conceder o acesso imediato, né? Na forma disposta no CAPT, o órgão ou a entidade que conceder o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias. Aí ele vai destacar os procedimentos. Aqui eu só quis trazer o prazo, tá? Que se você não fornece a informação, então, de maneira imediata, você, então, em prazo não superior a 20 dias, deve dar algum tipo de encaminhamento, né? Ou solicitar, ou encaminhar, ou pedir para retornar. Já indicar quando e quais procedimentos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um mistério a respeito do restante do parágrafo primeiro, porque nós vamos fazer um monte de questões, nós vamos voltar nele e vamos pegar a questão que vai pegar a parte de baixo. Aqui o importante para essa questão era apenas o CAPT mesmo, do artigo 11, tá? Mas veja que, em regra, então, ó, se você tem ali a informação disponível, o acesso é imediato. Não sendo possível, aí nós temos um procedimento seguinte, que nós veremos em outras questões. Hoje eu só queria trazer para você essa parte, tá? Artigo 11, informação disponível, acesso imediato, autorizar ou conceder, o órgão, a entidade vai ter que fornecer isso aí para a gente, beleza? Beleza, beleza, conseguiu captar? Então, veja que a LAI, pessoal, não tem muito mistério, tá? A lei de acesso à informação, se você for revisando aqui comigo as questões, você vai matar as questões na hora da prova com segurança. Lembrando que a banca adora repetir questões, tá? Quem já tem acompanhado as provas anteriores da banca, ela adora repetir questões. Então, projeto aqui uma questão por dia, tamo junto, contem comigo, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.